Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam de pre-agir mais uma parte da história de Alex e Angel. Espero mesmo que vocês gostem. Antes de começar, se inscreva no canal, se inscreva no canal e deixe o like. É muito importante também pra me ajudar e me seguir no Instagram, que é esse aqui que tá aparecendo aqui embaixo na tela pra vocês. E se agora você vai jogando pra o vídeo, que é o vídeo de hoje, Menino do Céu. Tem muita coisa, muita puta, muita safari isso acontece, vocês só vão ver durante o vídeo. Mas enfim, é isso e vamos para o reagir. Vai morrer. Segurança, calma daqui! Calma, calma, tudo bem. Eu quis insistir pra Arlete desfilar. Porque ela tem talento. Desfinou uma única vez. Ela foi maravilhosa. Os olhinhos dela brilharam. Eu falei pra ela dessa oportunidade. Eu acredito. Vou lhe dar um voto de consórcio. Trata de fazer essa garota falar a verdade, inclusive, pra Angel. A Arlete vai fazer aniversário e você não tinha medido isso? Você podia ter medido antes. A gente armava uma festa, uma mega festa pra ela. Ô, filha. Você vai fazer 17 anos e eu nem sabia. Deixa eu te dar um abraço. Meu aniversário é só amanhã. Então, eu vou te dar um abraço pelo último dia dos seus 16. Eu acho que já deu pra ela perceber um pouquinho assim, sabe? Porque você tá sendo muito cega e otário há muito tempo. E você corna duas vezes, né? Porque aí, enfim, já dá pra fazer curso de medicina, não. Medicina não. Curso pra gente corna, entendeu? Quem quiser se candidatar à vaga, né? Quem quiser fazer esse curso, só falar com ela. Porque realmente é ser burra duas vezes. Você mentiu desde o começo? Eu não ia mentir. Eu dormi com o Alex naquela noite. Ele foi um pouco violento quando tirou a roupa vestida rasgur. Aí foi pra agência. Eu pensei e pedi pro vice que me ajudou com alguma coisa. Dá uma força no meu visual. Mas quando eu cheguei, eu dei de cara com o Edgar. Liris. Meu amor, o que aconteceu? O Alex me estuprou. Você tem ideia dos problemas que a tua mentira causou? Eu não queria que soubesse que eu fiz o Book Rosa. E a Angel, ela tem que saber a verdade também. Tá me entendendo? Eu adoro. Eu sabia, eu nunca te vi comigo. Como é que você ia saber? Você conhece a Letinha há pouco tempo? Minha filha é doida por pipoca. Pera aí. A minha filha não queria nem saber o tanto de coisa que ele sabe que ela gosta, né? Que assim, não vai muito além. Tem coisa que ele sabe que nem você sabe que é mãe, né? Porque realmente, quem vai ficar falando a sua mãe, é esse aparelho que faz entre quatro e quatro pessoas. Só tem coragem, né? Pra dividir, seguir, reduzir. Você tem razão. Vou dormir. Já vai, filha? Tô com sono. Ainda gosta. Bom dia. Feliz aniversário, velho. Meu amor. Você seja muito feliz. Viva a minha gata. E o primeiro pedaço de bolo vai para... Irmãzinha. Não. Vai pra uma namorada que... É justo. Foi o primeiro homem da tua vida. Isso tem um valor. Primeiro e único. Único. Você acredita nisso? Mó otário. Pera aí. Vou encher esse gordo de porrada. Larga com ele. Vem. Sai cá. Deixa ele. É dor de cotovelo. Ele era maluco, né? Só que você chegou primeiro. Primeiro e único, né? É. Tem gente que nasceu pra sofrer bullying. Aí fala... As pessoas da escola não gostam de mim. Quem será que ia gostar de uma treva dessa, né? Quem será? Porque eu jurei que ele não era gay, velho. Eu jurei. Eu pensei assim. Não. Ela pelo menos arrumou uma pessoa aí boa. Eu jurava. Mas o menino pegou e ofereceu dinheiro pra comer a menina. Aí eu fiquei... Meu Deus do céu. Eu não posso acreditar numa coisa dessa. Eu fiquei desacreditada. Eu escolhi a um bem. Falei... Do corpo. Falei... Tudo bom. Enfim. Eu sou muito doido de falar no mim. Valeu por ter segurado lá com o Gui. Tamo junto nesse lance. Eu saí dos teus podres. Você sabe dos meus. O Gui é meu primo, mas o nosso segredo... Mãe. Que carnaval é esse? Eu falei com o Alex. Eu não sei fazer nada pequeno, Angel. Géria? Viviane? Pai? O que que... O que que apresentamos? Oi? Minha filha, desculpe. Eles apareceram de repente. Nós fizemos aqui um jantarzinho pra poucas pessoas. Oi, Carolina. Não vai. Tudo bem? Desculpe. No aniversário da minha filha, eu não ia passar longe, né? Você aparece, você se importa muito comigo. Não seja malcriada. Trouxemos até um presente. E nem precisa ter ciúme da Carolina, porque eu tô muito bem casado, Alex. Eu também. Eu também. Mal sabe, mal sabe ele. Mal sabe, mal sabe o pai dela. E ele que tá metendo a varíndia. Não tá metendo o quê? Agora ela se priorizou e tá priorizando ela. Mas nessa parte, minha gente, eu não vou dar spoiler. Porque eu não posso dar spoiler. Ficar falando essas coisas aqui, não. Mas daqui pra frente, vocês vão entender. As mim que escolheu, hein? Mas é um presentinho simbólico, né? Mesmo porque, metidas nesse luxo todo, vocês não precisam de nada. Eu sou a irmã. Porém, eu nunca tive uma boneca tão grande. Vamos levar ela pra uma quarta? Vai, as mim. Vocês duas têm que ser amigas. São irmãs. Pai, você nunca me deu uma joia na vida. Nunca. O que ela fez pra merecer esse presente? A minha filha não querendo nem imaginar o que ela fez. Que aí não dá pra você fazer. Não tem condição. Fez aniversário há pouco tempo e você não me deu nada. Eu sei que o seu comportamento nos últimos tempos não merece joia nenhuma. Eu não quero criar nenhum problema. Eu não quero essa joia. Tá maluca? Dá pra mim se você não quer. Presente de aniversário, Antio. Você devolve. Você ainda vai ganhar joia de mim, Giovanna. Se for pra esperar, eu vou esperar sentada. Obrigada. Tá vendo? Era só o que eu queria. Ver um sorriso nesse seu rosto. O primeiro pedaço é pra você, Alex. Forçado assim, fica até sem graça. Não é forçado. É pra te agradecer a festa e pra te agradecer o carinho que você tem com a minha mãe. Aceito? Aceito. Mais bolo. O segundo pedaço vai para... Pra Yasmin. Ai, gente, nessa cena dá até pra shipar eles dois. Achei bem ruim, vomitei. É porque é assim, gente. É complicado. Porque o homem agora tá namorando. Simplesmente a mãe da menina. E como é que fica a situação? Você sabendo que aquela pessoa já pegou você, agora tá pegando sua mamãe. Não, minha gente. É muito estranho de se imaginar. Não vão dormir tarde, tá? Uma pouca vergonha, hein? Na minha casa. Chegou cedo hoje, hein? Ele dormiu aqui. Sou eu, tio? Teu sobrinho. Você é sobrinho da minha ex-mulher. Namorado da tua nova filha. Sogrão. Não sou teu sogro. Ué, achei que não tinha problema ele dormir aqui. Depois a gente conversa. Minha casa não é motel, Carolina. Não, mas motel não. Morria se a minha filha trouxesse um aqui por noite, né? Um por noite. Que ideia também, né? Eu me expressei mal. Eu quis dizer que eles têm um namoro estável. Mas 17 anos nada é estável. Eu, jovem, casei e tive filho. Deve de ir. Porque é burra. Só por isso. Desde que ela agora é madame. Os cabelos todos alisados. Ela pode se estressar e se revoltar com algumas coisas assim. Entendeu? Porque ela agora não é mais pobre, não. Ela agora é rica. Porque o que é dele é dela, entendeu? Ela é rica também. Eu acho que eles casaram. Talvez. Eu acho que é, né? Ou casaram só em igreja também. Não sei. É que hoje à noite sua filha e a Angel vão desfilar. Trouxe os convites para a primeira fila que você pediu. Três. Por que três? Lino a você. Tem mais alguém, né? O namoradinho dela, é isso? É, ué. Não quero sentar do lado daquele barbaca no desfile. Eu não quero nem que ele vá naquele barbaca, Fania. Alex, alguém te deixou com muita raiva. Ontem foi aniversário da Angel e aquele cafajeste dormiu na minha casa, debaixo do meu teto, com ela. Normal. Uma menina de 17 anos, tem um namoradinho. Normal pra você, que é cafetina. Isso é uma crise de ciúme? Fania, eu não sou homem de ter ciúme de moleque. Se não ia ter ciúme, imagina se tivesse. Como é que ficaria? Já estaria o quê? Estrondar aí o escritório, né? Porque só um negócio que ele ficou sabendo, ficou sabendo no outro dia, né? Nem soube, nem viu nada. Aí ficou nesse estresse todo, rasgando papel e essas coisas. Tá entregue. Olá, olá, olá. Surpresa. Com licença. Desculpa hoje de manhã. Eu não sabia que você era tão conservadora em assuntos de sexo. Me desculpa você, me perdoa. É pra você. Mas e você, Gui? Como é que conseguiu um lugar na primeira fila do desfile? A Índia me botou pra dentro. Eu sou safo. Achou que eu não ia assistir o desfile da minha namorada? E aí? Gostaram? Ei, minha linda! Marabéns, Índia. Você desfila muito bem. Nasceu pra isso. Sabe que eu fico aqui lembrando do seu primeiro desfile? Ah, meu filho, aquele primeiro desfile ali foi diferente. Aquela com as boninhas de ESC levantando aquele negocinho. Aquele negocinho não, aquele negocinho, né? Um pano bem grande, um branco e tal. Aquilo ali ficou lendário, porque todo mundo, se você for precisar, mas esse acreditório do tipo, você vai ver no TikTok ou em outra revizinha, você vai ver que vai estar lá. Simplesmente essa primeira cena. Que, enfim, embarcou medo. Só que esse aqui foi um pouco melhor, porque já tinha mais experiência, né? Será que eu consigo convidar as duas mulheres da minha vida pra jantar? E eu? Faz parte da sua vida? Ela é mais importante que eu? Baixa a guarda? É claro que eu ia te convidar. Eu falei as duas mulheres da minha vida porque você não tinha chegado ainda, mas eu ia te procurar pra te convidar pra jantar, claro. Parabéns. Você tava incrível no desfile. A Angel também desfilou bem, né? Claro. É, mas você já tinha visto ela desfilar no da Like? Sim, ela desfila muito bem, né? Eu já disse. Eu adorei você desfilando. Eu acho que cabe todo mundo no meu carro. Eu tô de carro, tio. A Angel vem comigo. Mais o quê? É, me manda endereço, mãe. A gente se encontra lá. Acostumar com o gosto. Eu prometo que eu vou gostar de peixe cru, viu? Se você gosta, deve ser bom. Mas o teu casamento não depende se você gosta ou não de peixe cru. Sim, mas eu quero gostar tudo que meu marido gosta. Tem coisa que ele gosta que você nunca ia gostar. Nem de saber. Como assim? Eu entendi. Só uma coisa que passou pela minha cabeça. Creio eu que ela não é burra nem santa, né? Nem sonsa. Não, sonsa lá. Sonsa lá, que aí é sonsa e dez. Mas enfim, eu tenho quase certeza que ela sabe. Desse negócio, desse envolvimento e o que aconteceu. Pra tá jogando essas indiretinhas com esses negocinhos aí, com certeza já deve imaginar. Imaginar ela já imagina. Maldade. Você vai ficar me olhando assim, ela vai pensar o quê? Que eu sou uma víbora, né? Eu até que eu sou boa. Eu menti. Alex, não me estuprou. E eu fiz o book rosa. E me ofereceu quatro mil. Você disse que tinha ganhado essa grana num catálogo. Mas foi por nós, Edgar. Elisa. Elisa, você acusou o Alex. Você acusou ele de estupro. Liris, isso é muito sério. Ele se mentiu pra mim. Eu não ia mentir. Eu acordei e fui pra gente, você sabe? Eu até queria me trocar antes de ir pra casa. Eu ia inventar uma desculpa melhor pra você. Mas aí eu cheguei lá. Liris, você mentiu. Você tem noção de como tá a minha cabeça agora? O Alex casou com a minha mãe. Com a sua mãe? Com a minha mãe, Edgar. E eu passei esse tempo todo acusando ele. Brigando com ele por causa do teu estupro, Liris. E você mentiu pra mim. Olha, eu não tinha como voltar atrás. Eu quase matei ele por causa da tua mentira. Eu nunca imaginei que você possa fazer isso. Olha, graças a Deus ninguém morreu. O Liris foi a maior fake news dessa história. Maior fake news. Me enganou bem. Porque eu pensei que aconteceu realmente. Mas realmente não aconteceu nada. Porque não apareceu cena nem nada, né? Mas eu pensei que ia acontecer isso mesmo. Mas eu pensei... Eu fiquei na loura também. Eu também sou beija. Daí fica afirmando essas coisas. Eu sempre desconfiei que era história. Eu acreditei no que ela falou. E era mentira, Visque. Ele me enganou de pra mim. Igual bonitinho. Era mentira, Visque. O que você vai fazer agora? Eu não sei isso. Sim, eu falei um monte de coisa pra ele. Não dá vergonha. Você só tem uma saída. Você foi injusta. Mas eu sei que você tem um bom coração. Pede desculpa pra ele. Eu não tenho coragem. Ah, mas vai ter que ter. Alex? Vou fazer um sanduíche. Eu vou fazer um sanduíche pra você. Viver de comer. Agora, ter um olhar pra ela aqui é muito engraçado. Porque o olhar dela é um olhar de menino inocente. Pra ele, uma menina coisadinha, um olhar mais coisadinha. O dele já é, ai, vou te comer, algo assim, entendeu? Vou pegar você, lobo mau, não sei o que. O negócio é assim, uma coisa bem mais parada dura. E ela é uma coisa mais inocente. Eu acho ela tão olhada do menino ingênua, mas ela surpreende no final, né? Ela bem, assim, eu fiquei surpresa em algumas coisas que eu vi. Eu queria te pedir desculpa. Desculpa pelo jeito que eu falei com você, que eu te acusei. Pelo jeito que eu te tratei. Por que isso? Eles me contou a verdade. Nada mudou pra mim. Eu vou te dar um abraço. Eu vou te dar um abraço. Eu vou te dar um abraço. e a pau sentindo que o chifre tá saindo o chifre a traição né porque é traição traição dupla velho a filha meu deus não a gente agora me decepcionei ela me deixa pariu né isso esse rapariga traição demais e mesmo assim ela pode ter conseguido antes antes não sei o que mais mas era melhor falar logo é real entendeu não fazer isso traição com a própria mãe não eu não concordo eu acho que dormi enquanto eu te esperava acordei com barulho eu acho não sei eu acho que me confundi não sei se precisa ficar limpa no chão de manhã que fizeram bagunça na cozinha à noite como assim tinha prato de sanduíche pela metade pote de cereal quebrado no chão uma sujeira bom dia filha bom dia mãe eu tô com pressa tá eu preciso ir pra escola porque eu marquei falar com a giovanna do trabalho não vai sentar pra comer não peraí aqui ó e unice me conta uma coisa que eu não gostei não viu que uma zona aqui na cozinha eu acho que tava com muito sono e eu devo ter deixado as coisas caírem e nossa senhora começando você pode fazer nova música sabe aquela segunda semana que amiga eu comete muitos erros e sei que não merece maior traição de amiga agora maior traição de mãe para filha não de filha para mãe no caso que a pobre meu deus do céu tanta decepção na vida como é que tem coragem de viver e nossa eu eu mesmo nem teria mais como é que teria coragem de olhar para a cara da filha e de um homem que ela ama imagine só ela ama né porque ela se iludiu ela se iludiu ele fez ela se iludiu o pior da história é ele em jovem segundo lugar senão pior né ela também é ela não é inocente ela é muito grande para saber o que faz filha e um beijo você mãe qual é o outro dia você falou umas coisas da hendel que irado este quebrar passou com raiva fazendo festa aniversário dela no meu senão nem parabéns você sabe alguma coisa da hendel que eu não sei está alguma dúvida pergunta para ainda quem sabe a gente diz a verdade a sânia ela namorava com alex antes dele te conhecia parece que ele largou dela para ficar com você recepcionista oi você é recepcionista né eu sou o secretário desculpa mas realmente não entendo essa troca dá licença que eu vou fazer meu cabelo aí velho eu tenho raiva dessas pessoas que se refere a pessoa não não se refere de uma forma assim gosta de se referir a julgar mesmo entendeu aí fala você é recepcionista né recepcionista era para ela dar uma resposta melhor dizer assim não eu não sou recepcionista eu sou atuado silêncio pronto tocava bem na cara dela entendeu não é porque é bonito é preciso ficar passando em um emprego dos outros não o emprego é digno entendeu era uma esposa bandeira ladrona entendeu não tem que não que quem é também é um emprego não é porque a pessoa tá trabalhando em si não tá roubando tá matando tá fazendo nada de errado o alex trocou essa mulher linda essa mulher estudante escandalosa por mim não pensa nisso não você também é muito bonita porque ela realmente é um espotáculo não dá para comparar né comigo nem com você acho que ninguém né igual a ela tanto quanto só minha filha letinha não pode ser não ela é tanto quanto ou mais para de bobagem não ela é essa que é mais nem que ela tá precisando daquela mulher quando bebe será se aí nesse nesse salão beleza tem uma cachaça assim algo diferente ela tá falando agora engraçado ela se irritou pelo menos eu falo na verdade não que essa daí nada exagerado realmente mas como ela tá falando parece uma dozinha de cana né uma latinha de pitou algo do tipo assim eu vou me arrumar vou lá fazer meu cabelo e eu vim te falar que que aconteceu ontem com a gente não vai acontecer nunca mais enfim meus amores é isso espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabe nesse like se inscreva não se você ainda não é inscrito muito importante para me ajudar e me segue no Instagram que o arroba tá aparecendo lá na frente para vocês tá tá postando foto chega lá curta as outras três fotos comenta que vem pelo canal eu estarei lá respondendo tá bom e é isso me acompanha pelas histórias também vez que eu tô gravando stories falando várias doidices doideiras tô mais ou menos mais ou menos eu tô gravando e vai lá sempre por lá e também criar um grupo no Instagram e é para ver se você não participa o link tá lá na minha vida por acaso não conseguir entrar e manda mensagem não não tô conseguindo entrar que aí eu pego de uma forma de mandar o link para vocês então é isso é isso obrigada por estar aqui um beijo e até o próximo vídeo tchau